Ai! Mentira. Ah, eu vou comer. Depois sim, me manda esse vídeo aí que eu vou tentar fazer de novo, hein? Vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Só que esse barulho é o que você quer ouvir. Saindo bolinha, quer dizer que a panela está suficientemente quente. Pegou as abobrinhas. Daí você vai montando elas espalhadinho assim para todas ficarem em contato com a panela, não ficar sobreposta, senão ela não vai cozinhar direito. Um pouquinho de sal. Quer a mão é pimenta do reino? É chique. Tá certo? Tá, tá no grau.